Hum, vou me cagar, mano. Unboxing da tinta quache. O que você acha que é? Azul! Marrom. É verde. É a cor mais bonita que já vi da minha vida. Né? É muito bonita. Ah, mano, já me sujei de novo. Você vai ficar contrária pra quem tem toque. Neandertão. Não sai, cara. Esse tá problemático. Amor, abre. Não, você tem que se virar. Mas você tem que ser uma mulher forte e independente. Ai, que vontade de passar a língua disso. Não é? E esse é o resultado final.